Música Amigos da rede de hoje, aquele abraço. Chegamos agora com o Esporte Hoje TV. Esta semana foi muito importante para o patrocínio Tênis Clube. O time apresentou atletas internacionais, atletas locais, mostrou seu novo uniforme e já estreou na Copa Band com uma vitória de 6x2 sobre a equipe de Guimarães. O tricolor vai disputar não só a Copa Band, mas também o campeonato mineiro adulto, a principal categoria do futsal em Minas Gerais. O clube primeiro inaugurou uma placa externa mostrando o trabalho da diretoria. Depois, no salão de festas, apresentou os jogadores da cidade e os que vieram de fora para integrar o time durante a Copa Band. E alguns que ficarão para o campeonato mineiro. Apresentou também a empresa parceira, cujo dono conhece muito bem patrocínio. A gente estava fazendo um trabalho com a R7 Sports, que é uma empresa de esportes na qual eu dirijo. E trabalho também como treinador fora do Brasil. E nessa oportunidade de vir ao Brasil e estar aqui esse tempo, pintou essa oportunidade através do Eduardo, do Dundu, que é um aluno nosso também de Costa de Caldas, e que nos colocou em contato com o FAP. E a partir disso, iniciou uma parceria de longo prazo a longo prazo, para que a gente possa fazer com o PTC um trabalho digno, para que, quem sabe, o PTC ou o futsal possam galgar outras competições maiores, se movimentar a cidade, o município, a região. Eu acho que já tem uma história, né, desse ginásio aí, né, o futsal da cidade. Eu me lembro muito bem, eu sou do sul de Minas. O PTC sempre foi referência no futsal. Eu lembro que o Paulinho Nunes foi treinador do PTC há anos atrás. Os atletas importados são experientes e podem trazer resultados positivos dentro e fora de quadra para o tricolor. Eu sou de BH, eu joguei três anos no Minas, joguei uma liga nacional pelo Minas, depois eu fui para a China, voltei ano passado, fui campeão chinês ano passado e estou aí agora. A gente espera fazer uma boa campanha na Copa Band, para poder abrir novas portas e poder jogar, quem sabe, o Mineiro. Primeiro, é uma honra grande fazer parte da família PTC no futsal, na Copa Band, 2018. A gente espera fazer uma boa campanha. Como o Léo falou, a gente possa abrir portas, para que a gente possa também ajudar a equipe no Campeonato Mineiro Interior ou também no Campeonato Mineiro. De times grandes e no Brasil, eu joguei no Atlético e no Corinthians, joguei também em Santa Catarina, algumas equipes. Mas onde eu me destaquei mais, graças a Deus, foi no Catar, onde eu joguei durante 10 anos, joguei pela Seleção Nacional do Catar e agora nós estamos de volta. E como eu falei, com essa intenção, com essa grande pretensão, eu consegui bons resultados para a equipe do PTC e para a cidade de Patrocínio. Então você aí, tem dupla cidadania? Você naturalizou no Catar, não? Isso, isso. Eu tenho dupla cidadania, joguei 5 anos pela Seleção e agora o futsal deu uma baixa lá. Acho que no mundo todo o futsal está muito em alta. Então agora a gente está aqui no Brasil também cuidando um pouco da família e em busca de novos projetos. Os jogadores da cidade também estão empolgados. Tem o Neto, que é o fenômeno do futsal, brasileiro mundial, um reforço gigante. Mais dois que vêm, que eu ainda não fiz jogar, mas espero que sejam os jogadores para somar com a gente. Sim, já é o terceiro ano do clube, né? E o ano passado foi visto, e se Deus quiser, vamos conseguir esse título. O time do PTC, pelo jeito, vem para brigar pelo título. É, com certeza. A gente vê aí pelas contratações que o PTC está fazendo, como os novos jogadores aí que o PTC está querendo estar contratando, para esse ano não bater na trave, né? Ser campeão. E com relação ao ano passado, por exemplo, vocês tiveram uma boa performance, chegou na final, mas não chegou a ser campeão. O que ficou naquele ano e que esse ano pode ser diferente? Então, vou te falar, Luiz. Pela contratação, você vê aí que os meninos aí que estão sendo contratados, são meninos mais leves. Você vê, igual você falou aí, do ano passado, bateu na trave. Você vê, na final, faltou, como se diz, perna, né? Agora esse ano aí, eu acho que vai ser diferente. Com certeza aí, vamos buscar o título. Para o presidente Tricolor, esse momento é de realização de um sonho antigo. Uma alegria muito grande, está lançando os uniformes hoje. Chegando aí, alguns atletas já, um treinador, um dos melhores treinadores do mundo, o Rubinho vai estar presente aqui hoje, juntamente com o Flávio, o Léo, e os atletas aqui de patrocínio, que vêm treinando firme, treinando forte, para que a gente possa, assim, representar bem a nossa cidade de patrocínio. Porque além do PTC, essa Copa leva o nome, assim, a cidade de patrocínio, de todas as cidades. São 24 cidades aqui da região treinando firmeira, e a Europa, Paranaíba. E aí a gente quer, assim, entrar, fazer uma boa apresentação. Esse time não é o time do Campeonato Bileiro, né? Ou pode ser? A maioria dos atletas vão estar no Campeonato Bileiro. Eu só estou querendo viabilizar, até conforme você mesmo citou na matéria aí, para a gente ver se a gente consegue reforçar, pelo menos com os três atletas, porque o Campeonato Bileiro também, principalmente, assim, na segunda fase, ele é muito forte. Então, a gente já tem que começar a olhar, viabilizar. Se eu conseguir os patrocinadores, eu quero também, no Campeonato Bileiro, a gente está muito bonito, porque o Campeonato Bileiro também vem crescendo aí. O José Raimundo, ele quer fazer, melhorar para o ano que vem, colocar mais equipes, já começando por esse ano. Então, vale a pena a gente investir no Campeonato Bileiro também. Então, eu acho que o futsal mineiro, não só o PTC, tem que voltar a reviver isso, porque hoje o futsal, quem lembra ou não, é o esporte que mais revela o jogador de futebol no mundo, né? Então, é um canal bem bacana, é um prazer estar falando com vocês, é um prazer estar aqui e patrocino mais uma vez, porque eu já disputei um Campeonato Bileiro aqui como jogador, e também joguei contra a patrocinência aqui pela Caldense, no profissional. Então, estou muito feliz de estar de volta a essa cidade maravilhosa, e estar tendo essa oportunidade de iniciar esse trabalho. Olha, o PTC também tem um bom time de futsal, e quem comanda é o nosso amigo Zebrinha. O trabalho do PTC, né? O sistema de envolvendo aí, o fato que eu tenho que repartir, eu tenho muito tempo que foi com o PTC, sobre o PTC, o PTC, o PTC, o PTC, e o PTC, e o PTC, e o PTC, e eu estou aí, e já estou vendo vários projetos, e também com o Baleia, e o PTC, 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 ganhou um título lá, e agora está indo para o interior de Goiás? É, nós estamos comprando o jogo na Bora Malvê, eram oito equipes femininos, o ITB representou muito bem lá, nós fizemos o jogo lá, não faltou nenhum, perdeu, não foi campeão e vinte lá. Nós estamos preparando aí para dar um jogo importantíssimo, e um beijo, um nível muito alto, esperamos ir lá representar. E como é que está seu time assim? Assim aí, em termos técnicos, em termos de individuais? É isso aí, um abraço para você que está sempre ligado aqui no canal da Rede Hoje e TV Hoje, não esqueça de se inscrever, de compartilhar e também de clicar aí no sininho para você receber as notícias sempre em primeira mão. Um abraço, obrigado e até o nosso próximo encontro. E aí